E a partir de São Vicente, para onde regressou na manhã desta quarta-feira, Fernando Delgado mostrou-se desapontado pelo facto de não poder contar com a esposa nas ações de campanha. A esposa é agente policial. Delgado entende tratar-se de um direito que lhe assiste e pede intervenção da CNE e da Comissão dos Direitos Humanos. Chegada do candidato Fernando Rocha Delgado à sua ilha de residência na manhã desta quarta-feira. Após uma ausência de nove dias em contato com os eleitorados das Ilhas do Sal, Boa Vista e Santiago. Mal chegou a São Vicente, o candidato fez-se logo ao terreno. E foi a partir de Montessucé que manifestou o seu desagrado pelo facto da esposa, que é agente policial, estar impedida de participar nas ações de campanha. Diz ter enviado uma carta ao comando da polícia que, entretanto, indeferiu o pedido. Deixe-te dizer porque devido a ser função, a instituição não permite que. Mas a instituição da polícia é o quê? É uma instituição igual a qualquer outra instituição. Estou muito chateado com a decisão da polícia. Será que se fosse outro candidato, precisamente, com o nome mais alto na comunidade nacional, será que está a ser aceito igual? Ou será que é uma... Porque este título quebrou-me um pé já de início. Quanto a solicitar a presença do presidente da CNE e do presidente dos Direitos Humanos a tentar dar um esclarecimento, a aproximar a secção da polícia e tentar dar um esclarecimento de qual é o direito de qualquer cidadão na vida política. No terreno, o candidato sentou a sua mensagem nos jovens e no combate à abstenção. Um jovem que está desencantado de política, me tido a apelar para não ir para a urna de idade, sabe? É uma nova cara, uma pessoa com uma ideia diferente. Lá tem que ser de candidato. Não está bem, não... Por que não ficar na casa? É cinco ou dez minutos, mais ou menos, da distância que você estiver. Está bom? Porque nós, cidadãos, nós temos que fazer a nossa parte. Amanhã, nós podemos reclamar. Aos são vicentinos, Fernando Delgado garante que após percorrer boa parte do país real sente-se agora mais forte e pronto para o escrutínio do dia 17. Tudo Cabo Verde me sentia em casa, mas em São Vicente, em particular, é uma ilha precisamente que te abraçamos com o braço aberto, vê só como é que esta recebemos. Acho que, sem dúvida, ali na São Vicente, me tira bem ser vencedor e há índice, sem dúvida, que me tira para a segunda volta no dia 17, Deus quiser. Esta quinta-feira, o candidato do Figueiral vai à sua ilha natal pela segunda vez, desta feita de óleos no eleitorado do Conselho do Porto Novo.